Tenha fé de que as coisas vão dar certo, tenha fé de que amanhã será melhor do que hoje, tenha fé de que as coisas vão melhorar, tenha fé de que você vai conseguir realizar os seus sonhos ou simplesmente melhorar as condições de sua vida. A fé é uma força, a fé é uma potência que te põe para andar para frente, a fé é uma força que te faz acreditar, ter a certeza absoluta de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo, de que você vai conseguir fazer, tomar atitudes, tomar decisões que vão mudar a sua perspectiva de vida. O medo, ao contrário, o medo nos paralisa, o medo nos impede de fazer as coisas, o medo impede que a gente tome decisões, o medo impede que nós tomemos atitudes que possam aí nos levar para um lugar melhor. Sempre que nós estamos com medo, nós simplesmente deixamos de fazer coisas, deixamos de tomar atitudes que podem mudar completamente o panorama, podem mudar completamente o destino das nossas vidas. A fé não, a fé é uma força que nos põe para frente, a fé é algo que nos faz andar, a fé é uma força que nos põe em movimento, a fé é a certeza. Quando você tem dentro de você a certeza de que as coisas vão melhorar, de que as coisas vão dar certo, você está se imbuindo desse sentimento, dessa emoção. São as emoções que te levam para frente, são os sentimentos que te fazem andar, que te fazem se mexer, que te fazem ir para onde você quer ir. Ao contrário, o medo é o sentimento que te faz andar para trás, que te faz não agir, que te faz não tomar as atitudes necessárias. O medo, ele te paralisa, a fé te põe para andar, a fé te põe para ir à frente. Quando você, da mesma forma que você cria o medo, você dentro da sua cabeça cria a força da fé, da mesma forma. E eu não estou falando aqui somente da fé que nós devemos ter em Deus, ou da fé que nós devemos ter aí de que forças superiores irão nos ajudar. Porque essas forças precisam enxergar dentro de você a fé que você tem em você. Essa é a fé mais importante que você deve ter. Quando você tem fé em você, significa que você está tendo fé em Deus. Significa que você está tendo fé de que Ele vai te ajudar. Significa que você está tendo fé de que a sua vida vai melhorar. Significa que você está tendo fé na sua capacidade e nas suas condições de mudar completamente a sua história. Tchau.